Emília, a boneca que virou gente. Emília é uma boneca de pano. Ela mora no sítio do pica-pau amarelo. Foi a tia Anastácia quem fez a Emília com retalhos de panos e muito carinho. Tia Anastácia fez a Emília para Narizinho. As duas são grandes amigas e sempre brincam juntas. Emília se casou com o Marquês de Rabicó, porque queria virar Marquesa. Emília tem um baú. Dentro dele, ela guarda tudo o que ganha. A danada da Emília é mandona e faz o Visconde carregar o seu baú. Hum, sorvete de morango é o sabor preferido da Emília. A Emília se diverte muito com o Pedrinho. Emília tem dois besouros que conta tudo para ela. Por isso, ela sabe tudo o que acontece no sítio do pica-pau amarelo. Piririm-pim-pim, mais uma história que chegou ao fim.